Petro Voj Petro Voj Petro Voj Petro Voj Entrou o bando vale, forando uma duração pro Maralho Sai, 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 sai Um, dois, dois, dois Sai, 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 sai Fox 640 O que você gostou? O que você gostou? O que você gostou? O que você gostou? Estar mais duro O que você acontece é que o ganho O que você é que o ganho O que você acontece é que o segura De la turnau, măbunele Astea-s bagheții cum ele De la turnau, măbunele Música O que é isso? Minim, 8 nele! E agora, comanda do Socorro Mare, para Miresica, para Ginevica, para Socorro Primar, Socorro Mare, comanda especial, comando acolo.